Meu mano Zayden, a gente tem um grande problema hoje aqui no Minecraft, cara, tá legal que a gente tá aqui numa série de dragões de Ice and Fire, né? Mas tem um porém, Zayden, mano, se tem uma coisa que ajuda demais a gente a conseguir derrotar os dragões, são as nossas raças, certo? Certo. Então, e se eu falasse pra você, moço, que hoje a gente vai ganhar duas raças novas? Mas tem um porém, galera, essas raças não vão ser meio que de graças, entendeu? A gente vai ter que passar por um sorteio! E essas aqui, gente, são as duas raças que a gente tem, ó, o vampiro e o lobisomem. Porque querendo ou não, meu mano Zayden, olha só, o vampiro pode, por exemplo, sugar meio que o sangue de um dragão e até mesmo disparar o sangue. E o lobisomem, mano, tem força super-humana e, mano, ele se transforma em um lobo gigante. Então, com certeza, deve dar trabalho pra um vampiro, entendeu? Mas como meio que a galera pode falar que eu estou roubando pra mim ficar mais forte, ou então você fica mais forte, Zayden, vai ser no sorteio, sacou? Pode ir primeiro? Tudo bem, pode ir primeiro aí, meu parceiro, vai, pode ir primeiro. Não, vai, pode ir? Pode. O que que veio aí, filho? Então, deixa eu pegar aqui o outro pra você e que sobrou pra fazer lobisomem, porém. Lobisomem, beleza, você não roubou não, né? Não, eu acho que roubou ele, eu peguei vampiro. Não, não, eu juro, ó, ó, calma aí, calma aí, eu faço o meu juramento aqui que eu estou falando da verdade. Tudo bem, moço, tudo de boa, cara. Querendo ou não, eu já queria ser lobisomem. Então, nesse vídeo, a gente vai mudar nossas raças e eu vou virar o Homem Lobo. Pode até me chamar aqui, sabe de quem, né, Zayden? De cachorro. Qual foi, cara? Eu ia falar lobão da morte mortífera e o cara me chamou de cachorro. Não, até fiquei triste. Mas pode ficar tranquilo, galera, como a gente está aqui na série de dragões, vocês querem ver dragões, né? Isso aqui é só pra meio que implementar o nosso vídeo e ficar mais forte pra gente conseguir derrotar dragões mais fortes, tá bom? Mas hoje a gente também vai conseguir criar os nossos dragões, tanto é que está no título e provavelmente na thumb. E hoje, Zayden, a gente vai tentar chocar os nossos dragões mais difíceis de se chocar. Que eu acho que, bom, tomara que realmente esteja na thumb e também meio que no título. Porque, cara, pra gente conseguir chocar o ovo de dragão elétrico, galera, meio que a gente precisa de chuva. E eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que não é mentira. Olha só, eu tenho aqui o meu bestiário e eu acabei aprendendo algumas coisas, por exemplo, sobre os dragões elétricos. E aqui tá falando que esses aqui, ó, esses metais aqui e tudo mais, são os que aparecem, por exemplo, no ninho dele, entendeu? E aqui, ó, jogando pro lado, mostra, por exemplo, os poderes que ele consegue soltar. Ó, uma bola de raio, uma eletricidade e também meio que um grito bem forte aqui de eletricidade, né? Meu Deus, isso aqui parece ser bem forte, mano. Ó, e aí que tá, Zayden, ó, tá falando que a mordida dele é forte também e ele também consegue dar uma caudada, uma rabada, entendeu, cara? É, isso é legal. Mas, se eu passar aqui pro lado, a gente vai conseguir aprender também, galera, sobre os dragões. Na verdade, os ovinhos dos dragões elétricos. Ó, dá pra ver que tem o roxo, que na verdade é o ametista, né? Tem o que a gente tem, o azul elétrico, tem esse aqui, que é um marronzinho meio diferente e tem um pretão da morte mortífera. Rapaz, esse aqui eu quero, hein, velho, esse aqui eu quero. E aí que tá, ó, se eu jogar aqui pro lado, ele mostra que como que a gente precisa fazer pro nosso ovinho ele chocar. A gente precisa de ter pedra embaixo e tá chovendo, mano. Ou seja, Zayden, eu aproveitei e olha ali o que eu fiz, mano. Eu fiz um lugarzinho pra gente colocar ali, ó, meio que chocar os dragões de gelo, os dragões de fogo e os dragões elétricos. Ah, meu Deus, que sorte, que sorte, vai, 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 aproveita, aproveita, aproveita. Você não fez chover, né? Como é que você fez isso? Não, eu não fiz chover, não. Foi cagada. Pega o seu ovinho aí, cara. Foi, foi, meu do céu, mano. Que sorte, que sorte, que sorte, que sorte. Você tá de sacanagem, gente. Eu ia atrás das raças primeiras, mas aparentemente deu tudo certo aqui. E olha, uma chuva de eletricidade ainda, mano. Beleza, eu vou colocar o meu aqui. E olha lá, galera, ele já tá sambandinho, ele já tá sambandinho. Beleza, 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 filho. Ó, e se der ruim, galera, não se preocupe, porque a gente já multiplicou meio que esse ovinho aqui, meio que com os nossos EMCs. Então, se a gente perder um, a gente tem mais 500 milhões e 300, então tá de boa, rapaz. Meu Deus do céu. Mano, se bem que poderia nascer... Cadê o seu Zé? Ah, você colocou ali no cantinho. Tá aqui. Tá, ó, se bem que poderia nascer meio que um macho e um fêmea, né? Que aí a gente poderia colocar eles pra fazer um amorzinho e nascer meio que novos filhotinhos. Caraca, ia ser legal. Mas a gente vai ter que esperar, mano. Espere que essa chuva aqui, Zé Eden, ela demore bastante. É a primeira vez que eu quero uma chuva no Minecraft, eu confesso. Ó, galera, o do Zé Eden já nasceu, mano. O meu ainda não, eu acho que vai demorar um pouquinho, porque ele já foi explodido duas vezes, mano. Eu tive que recolocar ele duas vezes aqui. Mas, Zé Eden, ó, que legal que ele é, mano. Pior que no começo, assim, ele parece muito que é um dragão meio que de gelo, né? Mas dá pra ver que ele não é de gelo por causa do olho dele, que é meio que roxinho, né? Zé Eden, eu preciso saber, é macho ou fêmea, cara? É macho. Ah, não. Você tá me dizendo que, cara, se eu conseguir pegar outro dragão fêmea, moleque, eu vou ficar bolado, gente. Eu só tenho um dragão fêmea, mano, até agora. Eu não tenho um dragão macho, mano. Ah, mas tudo bem, né? Tudo bem. Querendo ou não, eu não sei se você sabe, Zé Eden, mas normalmente, meio que no reino animal, as fêmeas são mais fortes do que os machos, sabia? E eu te perguntei alguma coisa? Caraca, que ignorância, gente. Olha, o Zé Eden não teve educação em casa, vocês tão vendo. O cara só... Não, 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 não. É brincadeira, é brincadeira. Seu pilantra, quer saber de uma coisa? Mesmo se o meu aqui for uma fêmea, ela não vai namorar o seu dragão aqui. Eu caguei pra você. Vai embora, vai embora, tá expulso daqui, vai embora. Sai daqui, rapaziada, ó. Catacou aqui, rapaz. E finalmente o meu dragãozinho nasceu, cara Ô, só agora que eu percebi, Zendê Mas a cauda dele também é diferente, cara É por isso que ele tem aquele poder da cauda É tipo aquela cauda de dinossauro, sabe? E tudo mais Mano, muito bom, mano, muito bom Tá, eu vou pegar ele aqui, galera E vamos ver É agora Toque as torbetas É, eu bati palma, né? Não é a trombeta que é assim Como que é a trombeta, hein? É, tudo bem Mas vamos lá 3, 2, 1 e... É fêmea! Ah, mas vai tomar banho, véi Você tá de sacanagem com a minha cara, moleque Ai, tudo bem, galera Tudo bem, tudo bem Eu aceito aqui Eu acho que realmente Todos os meus dragões vão ser fêmeas, mano É o jeito E todos os dragões, Zendê Até agora, são machos Cara Isso me deixa muito triste Para um pai Isso é muito triste, gente Meu Deus do céu E as filhas crescendo E arrumando namoradinhas Os dragões Que tristeza Essa aqui vai namorar Só quando tiver 45 anos Eu não quero saber, não Mas, Zendê Olha só, cara Agora a gente precisa Dar nomezinhos para os dois, né? Bom No caso No episódio Alguns episódios passados, né? Quando a gente conseguiu Os óbvios dos dragões aqui Eu dei algumas sugestões E os inscritos gostaram Então, Zendê Para você Pode ser Zeus ou Thor Então você pode escolher E no caso, mano Como o meu é fêmea, né? E ninguém colocou o nome de fêmea Até agora Então significa que Bom, ela minha Vai ficar um pouquinho Sem nome ainda Mas, seja muito mais Do que bem-vinda A nosso time Dos dragões Caraca, ela vai ficar Forte, poderosa E muito Mortífera, rapaz Tá maluco? Tá maluco? Vai lá, Zendê Rebenta os bichos aí Para mim, meu parceiro Aliás, Zendê Eu preciso fazer um negocinho aqui Vem comigo aqui Vem comigo Bom, pessoal Ficou de dia aqui Porque a gente dormiu E o bom que já passou a chuva Mas, se liga só Basicamente, Zendê Eu sei o nome perfeito Para a gente colocar aqui Nossa dragoa Que ainda não tinha nome, né? A gente tem meio que a dragoa aqui Que é uma dragoa É... De... Qual que é o nome mesmo? É daquela... Peraí, deixa eu ver aqui o nome Eu esqueci Gelo? Não, é de gelo, sim Mas... Meu Deus do céu, Zendê Ela vai te atacar, Zendê Corre! 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 Corre, Zendê! Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu Fica parada! Fica parada! Meu Deus do céu, cara Uh... Meu Deus do céu Tá vivo, Zendê? Tá vivo? Não Tá, mas o seu dragão tá vivo Então tá suave Nossa, foi por pouco Galera, olha só Peraí, dá pra controlar seus dragões? Foi mal, cara Foi mal, foi mal Ela tá brava contigo, né? Galera, essa aqui, mano É a nossa dragoa Que ela é a Zuzona Escurona Tá ligado? Até parece meio que os nossos dragões Que ficam meio que... No nosso... É, os dragões que a gente pegou agora, né? Mas essa aqui A gente já colocou o nome dela De Safira, gente Porque querendo ou não É a cor de uma Safira, né? Então, querendo ou não Esse dragão aqui é a Safira E o nome dela Original Oficial Mas essa aqui ainda não tinha nome E alguns meio que... Bom, algumas séries passadas Que eu fiz de dragão Eu tinha uma dragão Que vocês gostavam muito Chamada meio que Nevasca E ela era literalmente dessa cor E também era feminina, né? Era uma menina, né? Então, cara Eu acho que em homenagem Os inscritos pediram Pra gente colocar o nome De Nevasca Em homenagem à antiga Nevasca Então, Nevasca Seja mais do que bem-vindo Aqui agora você tá com o nominho A nossa... Equipe dos dragões E aí que tá, Zeidan? Então só vai tá faltando aqui Um nomezinho Pros nossos dragões atuais Que são os dragões Meio que... Bom, eletricidade Caraca, você já começou a crescer a sua? Já, é claro, né? Esse bicho também tá com esse motivo Tudo bem, tá? Mas não cresce mais do que esse aí, né? Hoje não, tá? Mas olha só, velho Dá pra ver aqui que a asa dela Já começa a mudar, Zeidan Com tipo a eletricidade passando aqui No corpo dela, né? Muito louco, velho E enfim a conta mais roxa, né? No caso É, mano Mas tem um porém, galera Que agora a gente tem Todas as raças de dragões Do Ice and Fire Fogo, gelo E também fogo, né? Mas A gente só tem uma dessas raças, né? O que a gente tá mais perto de zerar São os dragões aqui de gelo Porque falta uma só raça diferente Desse dragão de gelo Que é a branca Que a gente ainda não encontrou Então Nosso objetivo é ter todas as raças, gente Todas as cores, na verdade, né? E cara Pra isso A gente vai ter que crescer muito Os nossos dragões Fazer muitas coisas E também conseguir Meio que a armadura E a espada E as ferramentas mais fortes da série Zerar literalmente o Ice and Fire Sacou? Isso vai dar um trabalho É, vai dar um trabalho, moço Mas agora com esse novo dragãozinho A eletricidade aqui, cara Com certeza a gente vai conseguir Fazer muito mais coisas, né? Mas é isso, galera Conseguimos, então, fazer nossos dragões Só que, como prometido A gente ainda vai atrás das nossas raças Mas Pra isso Eu tenho que ser mordido por um lobisomem E o Zayden tem que ser mordido Por um chupador de pescoço É Um vampiro Então Pra gente dar início a esse projeto De virar raças novas Eu tive que vir pra esse bioma Que é um bioma que, aparentemente É todo bonitinho Todo coloridinho Mas se você olhar ali, Zayden Olha lá É um bioma de lobo-homem, rapaz Aquela Aquela mordida Daquele lobisomem ali, rapaz Pode furar no meio, entendeu? Então, tipo Tipo, rasgado, meio Ainda bem que você foi lá Eu vou aqui pegar de boa Só comendo e assistindo tudo Tudo bem, cara Tudo bem, tudo bem Fica aí, rapaz Ó, se eu pedir pra você me puxar Você me puxa aí, meu parceiro Porque esse bicho que é mordido Esse bicho que, porra, é com o meu braço, hein, cara Ó Mas vamos lá, lobo-homem, vai Cara, não trouxe vara de pesca, Paulinho Você pode me puxar no teleporte, né, cara? Ó, tô sendo mordido, galera O meu objetivo, então, é ser infectado Vamos ver se eles conseguem me infectar, né? Na verdade, seria melhor Se eu conseguisse encontrar um alfa, mano Aí sim, as minhas chances aumentarias O bom é que como eu tenho vida aqui de... De... Dragãozinho Então eu tenho muita vida aqui Pra conseguir tancar bastante Mas, aquilo ali eu acho que é um alfa Ó lá, alfa-lobisomem É ele mesmo que eu quero ser mordido, rapaz Aí, ó, do lobo-alfa Mordeu aqui, rapaz Mordeu aqui, entendeu? Porque eu quero ser mais do que infectado Quero virar aqui, ó Da sua alcateia Pra depois criar a minha própria alcateia, né? Meu Deus, galera E aí, mano? Até agora eu não consegui ganhar o... A parada aqui, não, mano Será que... Eita lasqueira Será que eu vou ter que matar um alfa Pra conseguir virar lobo? Meu Deus É, eu acabei morrendo Pro lobisomem aqui Atingido por um raio É, eu acho que não deu muito certo Um, dois, três e... De qualquer maneira Vamos tentar mais uma vez, cara Mas dessa vez Eu quero ver uma paradinha aqui O que que acontece Se eu derrotar O lobisomem desse aqui, mano? Será que eu consigo meio que Pegar os drops dele? Nossa, pior que a minha espada aqui Ele é muito forte, cara Mano, eu vou ter que arrebentar um lobisomem Na picareta, velho Isso tá de sacanagem, né, mano? Tá, a minha... Vai na mão, vai na mão Que na mão, cara Tá louco? Ó, a minha chance aqui, Zayden É tentar pegar um dente Sei lá, de... De... Lobiome, tá ligado? E talvez fincaia no meu braço Ai, galera Eu acho que pegou no vídeo, mano Mas finalmente eu consegui ser mordido E agora eu tô com Licantropia, né? Que seria o sangue lupus Ai, caraca, deu certo Significa que agora Na próxima noite De lua cheia Possivelmente Eu posso estar me transformando Em um lobisomem, mano Beleza Feito Agora eu só não posso morrer, mano Então deixa eu regenerar Minha vida aqui Colocar minha armadura completa E ralar peito Desse... Desse lugar aqui, mano Porque agora a gente tem que ajudar O Zayden a se transformar Em um vampiro Na verdade Tomar uma mordida no pescoço Tá legal, moço Chegou a sua hora aqui, Zayden Eu já fui mordido Pro lobo aqui, rapaz Falar pra você Mas pegou bem no... Pegou bem no meu ombro Mordido dele Mas agora, velho É com você, entendeu? Agora você vai ter que tomar Mordidinha Mas pra isso, Zayden Primeiramente você vai ter que Entrar nesse bioma Que é o bioma Corrompido dos vampiros Tudo que entra aqui, velho Vira alimento dos vampiros Olha isso Até a madeira daqui, mano Tem sangue nela, mano Que isso Não dá nada não Não dá nada não Não aguenta Não dá nada não, cara Eu vou com você aqui Só pra ver a mordida Que você vai tomar logo na boca aí Mas tudo bem, né Meu Deus do céu Que isso? Calma Deixa comigo, meu parceiro Deixa comigo Vai lá tomar mordida, Zayden Vai que eu protejo Vai Só faz o resto aí, meu parceiro Só faz o resto Boa, boa Tem que aparecer em cima ali, Zayden Meio que uns dentinhos, entendeu? É o que significa que você foi mordido Ele bateu de volta Foi, 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 foi Deu certo, deu certo, deu certo Deu certo mesmo, não deu? Você tá com uma infecção roxa no seu corpo, certo? Isso aí, nada de vampirismo Beleza, velho Então pode arrebentar esse cara aí, Fih Antes que ele te mata aí, ó Beleza, mano Ah, velho do Zayden foi bem mais rápido, né, galera O meu ultimodo demorou, velho Ah, fechou, fechou Significa então, Zayden Que no próximo episódio A gente já vai aparecer Com as nossas raças novas Muito bem, gente Então eu acho que eu já vou Até finalizar o vídeo por aqui Porque a gente já concluiu aqui O objetivo principal Que era, meio que nada mais Nada menos do que o nascimento Dos nossos novos dragões Então, por favor, gente Comenta aqui um nomezinho Pra nossa dragoa É, da eletricidade, né, mano Sei lá, um nome bem criativo Bem legal aqui, né Porque, galera, não Tem vários nomes clichê Por exemplo, tempestade Mas tempestade é tipo assim É, literalmente Sei lá O poder do dragão, entendeu? Então Bom, eu acho que tempestade É o nome que todo mundo Já usou, né, Zayden Então É, comenta um nomezinho novo aí Mais criativo Mais legal Fechou, gente? E também, mano Não esquece Porque agora que a gente vai conseguir As nossas novas raças A gente começa um novo projeto Aqui nessa série Que é conseguir zerar Todos os itens raros Do mod do Ice de Fire Ou seja Vou virar um lobisomem Vou atrás da medusa Vou atrás do ciclope Entre outras criaturas Pra gente conseguir pegar Os drops mais raros que existem E se você gostou do vídeo Não esquece aí, rapaz Calanguinho que tá assistindo esse vídeo Deixa o like Deixa o like E se inscreve aí no canal Fechou? Valeu, falou E até o próximo vídeo, fi Fui